Quero, inicialmente, em nome do nosso governo, governo da presidenta Dilma, do ministro Alexandre Padilha, agradecer esta oportunidade de poder compartilhar com nossos irmãos latino-americanos e do Caribe a experiência brasileira na atenção à saúde aos povos indígenas, que também deveriam, em nosso país, se chamar primeiras nações. Quero solicitar o apoio aqui da apresentação, por favor. Tenho. Como faço aqui? Isto, apresentação, Panamá. Ok. Aqui algumas fotos que mostram os índios no nosso país, algumas regiões. Eu creio que a nossa história parece com a história da maioria de vocês, que trabalham com a saúde, com os povos indígenas. Aqui a gente tem um breve histórico mostrando como era a saúde indígena. A gente tem esse registro a partir do século XIX, no período colonial, que os índios eram atendidos pelas missões religiosas, pela igreja, missionários. Os contatos, que eram feitos de forma bem violenta pelos colonizadores, provocavam mortes, epidemias e também escravidão. No período rondonista, já no século XX, se cria no país, em 1910, o chamado Serviço de Proteção ao Índio, por meio de um decreto presidencial, um decreto-lei. E, na década de 60, 70, se cria um órgão, que é o coordenador até hoje da política indigenista brasileira, chamada FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Na década de 80, 90, se realiza, aí vivemos no Brasil, o movimento da reforma sanitária brasileira, onde toda a questão da saúde é debatida, inclusive da saúde também dos povos indígenas. Temos um marco histórico na construção do sistema de saúde brasileiro, que foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em março de 1986, cuja etapa antecedente, temos as conferências municipais e também as conferências estaduais. Pela primeira vez, no Brasil, se realiza uma conferência onde a população encaminha os seus delegados com 50% dos representantes. Então, é uma conferência paritária, onde 50% dos delegados eram representantes dos usuários, da população, e os outros 50% representados pelos gestores, das diferentes formas de atendimento, e também dos trabalhadores da saúde. O setor privado, que ainda continua no Brasil hoje, se recusa a participar dessa conferência. Eles não participaram da conferência. Mas se organizam fortemente, em seguida elegem os seus deputados e senadores, e vão para o processo constituinte no Brasil, que se dá em 87 e 88, e lá, então, um grande debate, onde um grupo, do qual eu fiz parte, defendíamos um sistema de saúde público e estatal. E um outro grupo, que defendia um sistema misto, que tivesse o público e o estatal, mas que o setor privado fosse também permitido a atuação e fosse complementar ao sistema único de saúde. E essa é a proposta que se aprova na Constituição de 88, que tem os artigos 196 ao artigo 200, disciplinando as diretrizes organizativas do sistema único de saúde, os princípios doutrinários. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Para conseguir essa expressão, nesse artigo, foi uma luta na Constituinte, mas, felizmente, saiu vitorioso o grupo que defendia o sistema público e estatal. Então, a partir de 88, saúde está inscrita na Constituição como direito de cidadania de todos e dever do Estado. Então, se aprova a Constituição Federal e, durante os anos 1989 e depois 1990, a regulamentação desse capítulo da saúde na Constituição. E aí surgem duas leis. Primeira, que é a lei que disciplina, basicamente, todo o sistema de saúde, que é a lei 8080, de setembro, se não me engano, de 90. Nessa lei, e aí um aspecto que quem viveu pode contar para vocês, tinha uma parte que trabalhava com o direito de participação da comunidade no SUS, no Sistema Único de Saúde. O presidente Collor foi eleito em 89, assumiu em 90, e vetou essa parte da lei que tratava das conferências e do controle social que se dá hoje por meio dos conselhos de saúde, que são paritários. O Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde e os conselhos municipais. Houve uma grande mobilização da sociedade brasileira, defensora da reforma sanitária, e, em menos de três meses, se aprovou uma segunda lei, a 8.142, também de 90, no dia próximo da passagem do ano, resgatando aqueles artigos vetados pelo presidente Collor. E aí temos, são duas leis orgânicas da saúde, a 8080 e a 8.142. Está aqui, 142 e a 8080. São leis próximas da sua aprovação, inclusive quase na véspera de entrar de recesso o Congresso Nacional, que geralmente entra na véspera do Natal. Durante, de 90 até 99, assim, nesse ano também, se realiza, aqui atrás, a primeira conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena. Foi logo em seguida, a oitava foi em março, e essa aqui foi em novembro. Primeira conferência, naquela época, já naquele momento, os povos indígenas exigiam um órgão próprio para cuidar da saúde da população indígena. Verificou-se, nesse período de 90, até quando se aprovou essa lei, que o Sistema Único de Saúde, embora descentralizado, com participação popular, organizado, dentro da regionalização, o município, como o órgão executou, que esse sistema não dava conta por si só de atender a problemática da saúde dos povos indígenas. Então, se aprova, nessa data, 99, essa lei, criando dentro do SUS um subsistema de atenção à saúde indígena. Então, o SUS e, dentro dele, esse subsistema de atenção à saúde indígena. A responsabilidade, então, da saúde, que era da FUNAI, aquele órgão indigenista, passa, então, para o Ministério da Saúde por meio de uma de suas fundações, que é a Fundação Nacional de Saúde. nos anos 2000, aí tem toda aquela regulamentação, aprova-se no Conselho Nacional de Saúde a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que continua em vigor até hoje. Cria-se no Ministério, já entendendo que a FUNASA, essa fundação, não estava dando também conta do trabalho da Saúde Indígena. O ministro Temporão, à época, cria um grupo de trabalho que trabalha numa proposta de transição da FUNASA, que é uma fundação da administração indireta, para o Ministério da Saúde. O presidente Lula encaminha, então, uma medida provisória, que tem efeito imediato de lei, que é aprovada em 20 de outubro, aliás, aprovada em agosto, e em outubro, então, se cria, por meio desse decreto, na estrutura do Ministério, uma secretaria para cuidar somente da saúde dos povos indígenas. Então, aqui nós temos a estrutura do Ministério da Saúde, coordenada pelo ministro, as várias secretarias de atenção à saúde, de gestão do trabalho da educação à saúde, que o Paulo está aqui representando, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, de gestão estratégica e participativa, de vigilância em saúde, e a nova secretaria, que tem um ano de criação, Secretaria Especial de Saúde Indígena. e pode observar que, diferentemente das outras, ela tem essa palavra especial. Por quê? Porque, pela lógica do SUS, a execução da atenção primária da média e alta, de preferência, se dá no município, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, ou em parceria com a Secretaria Estaduais de Saúde. Nesse caso específico, por ser os povos indígenas nações, cuja responsabilidade é do governo federal, se criou, então, essa secretaria para implementar e coordenar as ações da atenção primária aos povos indígenas nas aldeias. Daí o nome especial, porque o Ministério como um todo não tem o caráter de executor. Ele é financiador, ele dá o apoio técnico, mas, há provas políticas de âmbito nacional, mas não executa. No nosso caso, nós temos a competência de executar a atenção primária nas aldeias e nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui está a estrutura da nossa secretaria, ela tem um gabinete, coordenação geral de planejamento e orçamento, coordenação de desenvolvimento de pessoas para atuação em contexto intercultural, representada aqui pela nossa coordenadora, Alessandra Javoski, dois departamentos de gestão da saúde indígena e de atenção à saúde indígena, e vinculada a ela 34 distritos sanitários especiais indígenas, onde as ações são coordenadas no território sanitário indígena, que geralmente envolve mais de um município e, algumas vezes, mais de um estado, portanto, são esses distritos que fazem, são responsáveis pela execução e coordenação da atenção primária no território indígena, onde vivem os povos indígenas. Também temos vinculados à secretaria e aos departamentos, aos de seis, as chamadas casas de saúde indígena. Quando o índio vai, é levado da aldeia para o município, em busca ou para ser encaminhado a um atendimento especializado, uma internação, um parto cesariano ou qualquer outro procedimento de média e alta complexidade, eles, então, ficam nas chamadas casas de saúde do índio, aguardando enquanto a vaga surge no SUS, enquanto se espera o atendimento, ou quando tem a alta do SUS, enquanto se recupera para ser colocado de volta à aldeia. quem faz tudo isso é a CESAI com os distritos. No Brasil, o índio, a não ser aquele que já mora, reside na cidade, ele não procura o sistema público de saúde espontaneamente. Ele é sempre conduzido por um representante nosso, um trabalhador, assistente social, um técnico de enfermagem, que o acompanha ao serviço agendado. aí temos a competência da nossa secretaria, que vai desde a coordenar a implementação dessa política, vou passar rapidinho para ainda a competência, a gente fica com vocês depois dessa apresentação, e aqui a nossa estrutura do Distrito Sanitário Especial Indígena. tem uma sessão de apoio, uma divisão de atenção à saúde, quatro serviços, as casas de saúde do índio, que são 62 no Brasil, e temos dois distritos desses 34, que abrangem mais de dois estados. Então, nós temos o Distrito Interior Sul, que abrange quatro estados, e o Litoral Sul, que abrange cinco estados. Daí foi necessário criarmos uma representação do DICEI nos estados, porque a sede fica em um, então o escritório fica nos demais. E aqui, então, de acordo com o decreto, a competência do DICEI, subordinados à SESAI, compete coordenar, supervisionar e executar as atividades do subsistema, criado pela lei, nas suas respectivas áreas de atuação. E aqui, a lógica de organização do subsistema. Então, nós temos o Ministério da Saúde, que é o coordenador nacional do SUS, a secretaria dentro do ministério, junto com as outras cinco, coordenando todo o SUS, e a estrutura do distrito, que é um espaço territorial organizado de acordo com as etnias, com o modo de vida das populações, que, por sua vez, tem o polo base, que é um local onde a equipe vai e dali ela se dirige para as aldeias, então, cada polo base tem vinculado a ele várias... E as unidades básicas de saúde, aqui estão chamando o posto, mas são as UBSI, Unidade Básica de Saúde Indígena, que são postos de saúde, geralmente construídos nas aldeias, dependendo da quantidade de pessoas. Fazendo, então, as ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e os atendimentos básicos, e, além do saneamento ambiental em terra indígena. Então, cabe à SESAI também implementar as ações, o sistema de abastecimento de água e o tratamento de resíduos sólidos nas aldeias. Quando necessário, as nossas equipes referenciam para o sistema único de saúde, os hospitais, as clínicas de especialidades, os exames complementares. Então, essa é a organização do modelo. Ministério da Saúde, SESAI, coordenando todo o SUS, o DICEI, com as unidades básicas de saúde, o polo base e, quando necessário, a CASAI, a Casa de Saúde, que recebe o indígena até que ele tenha atendimento no SUS, volta para a CASAI e volta para a aldeia. E aqui, o mapa do Brasil com a distribuição geográfica dos 34 distritos sanitários. Então, desde o distrito de Alagoa, Sergipe, esse aqui abrange dois estados até o distrito em Anomame, que fica no estado de Roraima, na capital Boa Vista, que a senhora conheceu, mas que abrange também população que vive no estado do Amazonas. É um distrito que tem uma abrangência abrangência de dois estados. O que eu me referi que tem uma abrangência de cinco, litoral sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e o interior sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, os indígenas que vivem no interior do estado e aqueles que vivem no litoral desses estados. Então, nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas, quatro escritórios locais, 354 polos base, 62 casas de saúde indígena, CASAI, 751 postos de saúde, 12.191 profissionais trabalhando nesse subsistema, sendo que 4.104 são os agentes indígenas de saúde, no Brasil, semelhante no PSF, Programa de Saúde da Família, temos o agente comunitário de saúde. E, na saúde indígena, o agente indígena de saúde. E o agente indígena de saneamento, que cuida dos sistemas de abastecimento de água e da destinação dos resíduos sólidos. É um trabalhador que é treinado para acompanhar o funcionamento da bomba, do poço que puxa a água, que faz o tratamento dessa água, a cloração, e vive na própria aldeia e é indígena, também indicado pela própria comunidade. Alguns aspectos da logística da saúde indígena no Brasil. Tem aldeias que nós só chegamos por acesso via fluvial, por meio de barco. Tem aldeias, como é o caso do distrito do Vale do Javari, que as nossas equipes levam 12 dias de barco para chegar no polo base, começam a trabalhar e depois mais 12 para voltar. E eles ficam, geralmente, 30 dias nessas aldeias, vivendo, morando ali com a comunidade. E tem outras, como é o caso do Parque do Xingu, 12 horas, Mato Grosso do Sul, dissei, aldeia Guató, 12 horas. Tem esses aqui que somente por via aérea. E a Nomame, por exemplo, a gente leva de Boa Vista a aldeia Chitei, que a senhora visitou, na divisa com a Venezuela. São duas horas e meia de voo para chegar nessa aldeia, que fica a 2.500 metros de altitude. O avião monomotor leva o piloto e mais 4 pessoas, pousa em uma pista de 400 metros, e quando, para voltar, em função do nosso peso aumentar na altitude, leva 2, deixa em uma base do exército próximo, e volta depois para buscar mais 2 trabalhos. Então, tem as dificuldades que temos com essa organização. Tem também no Amapá, o Dicei Amapá, na região do Parque Tumucumac, também só chega por meio de avião, Caiapó do Pará e tem outros. E tem a maior parte das nossas aldeias por acesso terrestre. Raposa Serra do Sol, em Roraima, interior sul, litoral sul, via terrestre. A saúde indígena, então, para garantir toda aquela logística anterior, só um minutinho, precisa comprar barcos, motores, e abastecer, e contratar o piloto. Que geralmente tem que ser indígena. Só ele conhece o leito dos rios. Para chegar aqui, nós temos que contratar hora-voo. E a Nomame, R$ 1.500,00 a hora-voo. Fazemos, em média, 10 viagens por dia. E aí é o subsistema que banca, que custeia todo esse processo. E aqui temos que comprar, geralmente, estradas difíceis, de terra, caminhonetes, quatro por quatro, traçadas, senão, não consegue chegar. Aqui, alguns aspectos demográficos, os povos indígenas. Temos hoje uma população que está crescendo, 2 mil tinha esse número, o último censo nosso, 817, sendo que 650 mil vivem em aldeia, e os outros já moram em cidades nas periferias das zonas urbanas. São mais de 220 povos, alguns falam 235, falam mais de 180 línguas. Temos comunidades que já não falam a sua língua primitiva, como é o caso dos chocós, que vivem no estado de Sergipe, nas margens do São Francisco, e a maioria ainda fala a sua língua. Estão presentes em todos os estados, são 26 estados, mais o Distrito Federal. 438 municípios que têm população indígena na sua jurisdição, sendo que a maioria deles é município de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes. Isso aqui já mostra, aponta, a dificuldade que nós temos com a logística, porque nem todos os medicamentos encontramos nesse município, daí a CESAI tem que fazer um processo nacional de licitação para comprar. E também, grande parte desses municípios ainda não tem todo o sistema de referência especializada, hospitalar, para dar suporte ao subsistema à população indígena. vivem em 611 terras indígenas, 64% delas já regularizadas, 18% em estudo, que moram em 4.774 aldeias, ocupando aqui 107 milhões de hectares de terra, correspondendo a 12% do território nacional. aqui a distribuição também, onde a gente percebe a maior parte da população indígena vive no norte, na região norte, 44%, 2% no sudeste, 19% na centro-oeste, 26% na região nordeste. Então, a população que vem crescendo em torno de 4,5%, enquanto a população brasileira é 1,6%, e quanto mais se organiza o subsistema com ações de qualidade à nossa presença, a tendência é com que essa curva vá aumentando. Conta-se na nossa história que eram 5 milhões de indígenas quando Cabral chegou em 1500, a equipe dele, outros falam em torno de 7 milhões, não temos esse número preciso. Hoje, são somente 850 mil. população fortemente dizimada por várias intervenções. Aqui, a pirâmide populacional, a gente percebe a população jovem. Quando a gente chega nas aldeias, a senhora que foi no Zé Anomami vê, a criançada, jovens, muitos jovens. Alguns agravos que a gente colocou aqui para chamar a atenção, a malária, eu acho que é comum em todos os países da região da Amazônia, que ainda temos. A desnutrição, isso aqui muito associado à questão da terra, que é o exemplo que nós damos aqui, dos Guarani, Caioá, que mora em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, que é o município. São 12 mil indígenas em 12 mil hectares. Eles não têm terra para plantar, não têm água, não têm caça, não têm peixe. Muitos deles, adultos, homens, vivem durante o corte de cana como boia fria, que vão cortar cana, depois voltam. e uma população que tem um índice de suicídio considerado, nos preocupa, e também de alcoolismo e a droga que chega, o crack e outros também que já chegam nessa região com muita intensidade. Então, a questão da terra é um determinante social da saúde fundamental com a questão da população indígena. Temos tuberculose, diarreia, infecções de vias aéreas, isso é comum nas várias aldeias, e no Vale de Javari, que é na região do estado do Amazonas, uma questão grave que temos uma vigilância permanente das hepatites virais, que é não só na população indígena, também na população da cidade. Leishmaniose, estamos, a única região que temos oncocercose hoje com um processo para acabar, que é dos Yanomami, lá na divisa com a Venezuela. e as parasitoses que também estão presentes. Com tudo isso, a taxa de mortalidade está caindo, mas ainda é considerada elevada, 41,94 por mil, enquanto a nossa, da população geral, 17 por mil. Então, mostrando que a vigilância nutricional e epidemiológica é fundamental. O ministro Padilha assume, no governo Dilma, o ministério, então, elabora o seu planejamento estratégico no início do ano. Então, tem vários objetivos estratégicos, são 16, sendo que este 16 aqui é uma meta do governo Dilma, contribuir para erradicar a extrema pobreza no país. Esse objetivo estratégico é comum a todas as áreas de governo. Então, todos nós temos que ter ações, todos os ministérios, para contribuir para a erradicação da extrema pobreza no país. O nosso objetivo estratégico é o de número 7, que é implementar o subsistema de atenção à saúde indígena, articulado com o SUS, que somos um subsistema do SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, que a Bianca vai falar sobre isso daqui a pouco, garantindo o respeito às especificidades culturais. Só para dar um exemplo quanto isso é importante, na região do Mato Grosso tem um município que se chama Brasnorte, que tem uma população indígena chamada Enauene. São cerca de 600 indígenas que vivem nus e ainda não comem carne vermelha, não comem carboidrato e nem comem sal. Então, quando o indígena Enauene é levado para a Casai de Cuiabá, para a busca de um tratamento referenciado, a Casai tem que ter um cardápio que lhe garanta uma comida de acordo com o seu costume, com a sua cultura. Então, não pode oferecer o macarrão, o sal tem que ser uma comida de acordo e aqui é respeitando as necessidades culturais. Esse objetivo, nós definimos 11 estratégias para 2011, que continuamos com elas em 2012, algumas são monitoradas mensalmente pelo gabinete do ministro, são essas que estão aqui em vermelho, e as outras, junto com essas, são monitoradas pelas CESAI como um todo. E destacamos aqui a estratégia 5, que é a política de gestão de pessoas, que a Alessandra vai falar sobre isso, mais o Paulo, e a estratégia 6, que é o fortalecimento do controle social, que a Bianca falará também. Aqui está, então, a estratégia número 5, a implantação de nova política de gestão de pessoas para a saúde indígena, visando o redimensionamento das equipes, a desprecarização da força de trabalho, que ainda tínhamos, até agora, recentemente, trabalhadores que trabalhavam sem nenhuma garantia dos seus direitos, condicional e trabalhista, e a educação permanente, qualificação dos profissionais. E a estratégia 6, que a Bianca falará também, fortalecimento das instâncias de controle social, então, o Conselho Local de Saúde Indígena, com DISE, aliás, o Conselho CLSI, Conselho Distrital, o Ford Presidente de Conselhos Distritais, por meio da garantia de capacitações, financiamento, inclusão digital e normatização para efetivo funcionamento dos conselhos. Ok? Agora eu chamo, então, a Alessandra para dar continuidade. Obrigado. 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 Obrigado.